Atenção galera da WebTV, eu sou o Matheus Fernandes e também estou ligadinho, tamo junto e a nós. Matheus Fernandes, como é que você vê hoje aqui em Garapé Grande, encerramento do festejo Nossa Senhora Imaculada e uma multidão esperando por você ali fora? Graças a Deus, eu fico muito feliz, nós já somos de casa praticamente aqui em Garapé Grande, então felicidade enorme de receber essa multidão, como você disse, muito feliz, gratificado e também agradecer, lógico, ao convite do nosso prefeito Erlano, muito obrigado pelo convite, por dar essa confiança de a gente estar aqui mais uma vez aqui na sua cidade. Um grande evento, uma grande festa, que só nos resta parabenizar o prefeito Erlano Xavier pela forma como trabalha e pela forma também como incentiva um evento aqui da comunidade católica. É um prazer fazer parte dessa festa. Esse encerramento desse festejo está maravilhoso, viu, compareço todos os outros anos que tem passado e a gente agradece ao Erlano Xavier, prefeito, que sempre faz linda festa pra gente, né, e é isso, viu, viemos comparecer, prestigiar Matheus Fernandes, ótimo cantor, e é isso, viu, vamos curtir a noite inteira, e aí é isso, muito obrigado. O que você atribui a seu sucesso? Olha, primeiramente agradecer a Deus, obviamente, sem Deus a gente não consegue chegar a lugar nenhum, mas também tem muito trabalho envolvido, tem muita força de vontade, muita batalha, muito pé no chão, pra gente chegar onde a gente quer, e o Maranhão sempre vem nos abraçando, e a gente fica muito feliz com todo esse carinho. Obrigado. 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 Obrigado.